Tô cansada, amorzinho? Tô Tá queimada do sol? Olha o darizinho dela Tá ardei O que? Eu tô muito animada Do que você tá reclamando? Que eu fico filmando você? É, não gosto Não gosta? Por quê? Ah, tá bom Ela fica com raiva que eu fico gravando ela, entendeu? Então vou me gravar, então, tá bom Vou gravar eu só Eu vou pegar meu iPad Eu vou te filmar Mas você já fica me filmando toda hora no seu iPad Não posso te filmar agora? Não Por que não? Porque eu tô sem maquiagem Ah, você não usa maquiagem? Sei Amor, vai você agora, vai E você quer? Filha! Ai, meu Deus! Meu Deus, mamãe! Papai! Oi, Bede! Oi, Latinha! Oi! Latinha! Será que a Latinha tá pronta? Latinha tá pronta! Vamos ver a Latinha? Meu amorzinho! Tá cheirosinho, filha! Alegria, né? Alegria, ó, feliz! Tô cheirosa, papai! Tô cheirosa! Ela é! Oi, amorzinho, tá comendo, amorzinho? Amor, você não tá comendo, eu tô com cara de samba! Eu não vejo graça nisso, amor! Você tem graça nisso? Tá achando graçado? Não, mas eu sou fofinha! O verão está chegando pra praia desse geral! Amor, vamos pra praia, vamos! Descendo de fio dental! Olha que linda gostou quadradinho! Imaginamos fazendo quadradinho! Amor, cuidado! Você virou uma pera! Uma pera! Pode pera! Olha que lindaerez! Não dá sorte agregado! Não dá tarde passt exemplar! Estouwn deixando gordbra! Ah, normalmente. ArdEEP! Primeira, temação de tomar accommodate! Tchau.